Música Talvez você já ouviu falar que fulano de tal é tão velho como Matusalém Quem é esse Matusalém? De onde vem essa história? Então na aula de hoje nós vamos estudar os grandes patriarcas antes do dilúvio Portanto nós estamos em Gênesis capítulo 5 versículos de 1 a 32 Quem são esses patriarcas anteriores ao dilúvio? Contando com Adão são Adão, Sete, Enós, Cainã, Malaléu, Jaret, Enoch Matusalém, Lamec e o próprio Noé Se vocês contaram, deram precisamente 10 patriarcas E vocês sabem que o número 10 na Sagrada Escritura tem seu simbolismo 10 são os mandamentos da lei de Deus 10 são as leis 10 é o núcleo da Torá Então, inclusive como símbolo de perfeição os patriarcas aparecem com o número de 10 No futuro, quer dizer, esses 10 patriarcas são como que o símbolo da humanidade É muito interessante que a Sagrada Escritura faça essa distinção Existem os patriarcas da humanidade que são 10 e existem os patriarcas do povo de Israel que são 12, ou seja, os filhos de Jacó Jacó que também é chamado de Israel teve 12 filhos e esses 12 filhos eles serão os patriarcas do povo de Israel 12 Lembram que Jesus Cristo vai fazer o novo Israel de Deus que é a igreja católica sobre os 12 assentando a igreja sobre os 12 apóstolos que são os 12 patriarcas do novo povo de Deus Agora, é interessante que os patriarcas da humanidade sejam 10 porque também, vejam só, os mandamentos da lei de Deus eles se referem a realidades humanas que a razão humana poderia chegar a descobrir essas normas só que como é difícil para a razão humana descobri-las após o pecado original Deus os revelou Se vocês quiserem, depois façam essa análise dos 10 mandamentos desde essa perspectiva e verão que os 10 mandamentos da lei de Deus são normas que qualquer ser humano em uso normal da razão sem ser cristão, sem ser judeu qualquer pagão bem intencionado que tivesse uma razão limpa, digamos assim ele conseguiria chegar mas depois do pecado original todos tivemos as chamadas feridas do pecado original a ferida que veio a nós após o pecado original no que se refere a nossa inteligência foi a ignorância de tal maneira nós que antes do pecado original éramos premiados premiados não éramos agraciados a palavra é essa éramos agraciados com um dom preternatural chamado ciência infusa após o pecado original após o pecado original fomos punidos desgraçados com a ignorância e o ignorante dificilmente chegará a normas tão santas como são os 10 mandamentos da lei de Deus vejam mas é importante notar que os 10 mandamentos da lei de Deus são lei natural ou seja estão inscritas no coração do ser humano e portanto o ser humano poderia chegar a elas não é interessante que os patriarcas da humanidade sejam precisamente 10 então é interessante isso aí agora o texto bíblico começa começa afirmando algo que creio que eu já mencionei pra vocês em alguma aula anterior sobre o Gênesis mas já que aparece aqui eu vou comentar mais uma vez se eu não filo antes eis o livro da descendência de Adão no dia em que Deus criou Adão ele o fez a semelhança de Deus que belo mais uma vez essa repetição e essa insistência das sagradas escrituras Adão é semelhança de Deus o ser humano é semelhança de Deus pra ficar mais claro que é o ser humano na sua enquanto ser humano que é semelhança de Deus a escritura diz versículo 2 homem e mulher ele os criou abençoou-os e lhes deu o nome de homem no dia em que foram criados observem o singular e o plural né quer dizer Deus deu Adão e Eva o nome de homem ou seja de ser humano ou seja de humanidade quando? no dia em que foram criados desde o início o Senhor o chamou Adam não sei se você sabia mas a palavra Adão em hebraico é uma palavra hebraica né Adão que se diz Adam em hebraico se a gente for traduzir literalmente a palavra Adão para o nosso português vai sair a palavra homem isso ser humano então na verdade os primeiros seres humanos no paraíso mais do que terem um nome próprio eles têm a designação da humanidade os primeiros seres humanos no paraíso são seres humanos a palavra Adão o mais importante não é que seja um nome próprio do primeiro ser humano é que é o nome daquilo que Deus criou ser humano ou seja homem portanto caberia perfeitamente no contexto da Sagrada Escritura afirmar tanto o monogenismo quanto o poligenismo o que é o monogenismo é a teoria segundo a qual ou a hipótese segundo a qual toda a humanidade viria de um único casal monogenismo e o poligenismo seria a teoria segundo a qual os seres humanos viriam de vários casais iniciais quando o Papa Pio XII em 1950 na encíclica Humana e Gêneris ele praticamente reprovou o poligenismo ele fala por que lá na encíclica porque nós não vemos como continuar a afirmar a transmissão do pecado original se no início foi poligenismo mas os filósofos e os teólogos são muito espertos continuaram a pensar e hoje em dia já vemos como afirmar a transmissão do pecado original mantendo a correta doutrina católica mesmo se for poligenismo entende? mas esse não é o tema da nossa aula hoje creio que inclusive já falei sobre isso em aulas anteriores tá bom? mas só para dizer para vocês que a palavra Adão mais do que um nome concreto na verdade é a designação daquilo que Deus criou ou seja o homem o ser humano a humanidade então nesse contexto Adão mais do que uma pessoa concreta pode ser sim tranquilamente o coletivo dos seres humanos iniciais tá bom? bom então é interessante isso aqui e então a partir de Adão vai começar uma série de explicações de como foi é a descendência dele e a lógica é sempre a seguinte olha aí só quando Adão completou os 130 anos gerou um filho a sua semelhança com sua imagem e lhe deu o nome de Sete o tempo que Adão o tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos depois morreu poxa isso sim que é longevidade o cara viveu 930 anos eita bom pessoal então a estrutura é essa primeiro se fala do patriarca ou seja desse grande pai da humanidade depois quando ele completa determinada idade ele gera um filho depois ele vive mais não sei quantos anos afirma-se que ele gerou mais filhos e filhas e finalmente a duração total da vida dele e ele morre então dito isso só me resta dizer aqui pra vocês que eu não vou ler cada um porque vocês vão acabar lendo e se eu começar a ler aqui pode ficar um pouco enjoativo porque a estrutura é sempre esta nome do patriarca idade do patriarca quando ele gerou o seu primeiro filho depois ele gera outros filhos e vive tanto ele vive tantos anos e gera outros filhos depois do primogênito se dá a idade total dele e depois ele morre tá bom a primeira coisa que eu queria fazer notar aqui é marcar quando nasce o primogênito porque o primogênito entre o povo judeu é muito importante o primogênito é aquele que vai continuar a cuidar da família do clã da tribo aquele também que vai ser o detentor de todos os direitos do pai e da família quando o pai vier a falecer então o primogênito é uma realidade muito importante não só em Israel em Judá mas em todos os povos antigos os egípcios também tinha uma tradição do primogênito então o primogênito tem uma força grande tá certo então por isso se fala o nome do primogênito os outros filhos interessam mas interessam menos isso fica claro aqui pelo texto bíblico pela mentalidade da época então outra coisa interessante é que depois do nascimento do primogênito ele continua a viver muitíssimos anos e finalmente a duração da vida desses patriarcas é enorme por exemplo Adão viveu novecentos e trinta anos sete novecentos e doze diminuiu um pouquinho né Enós coitado só novecentos e cinco Cainã um pouquinho mais novecentos e dez Malaleel hum saiu do grupo dos novecentos porque o coitado só viveu oitocentos e noventa e cinco anos opa Jared recupera inclusive ele vive um pouco mais que Adão porque Adão só viveu novecentos e trinta anos mas o Jared vive novecentos e sessenta e dois anos Enoque coitado né só viveu trezentos e sessenta e cinco anos mas esse trezentos e sessenta e cinco parece que está nos indicando uma coisa muito perfeita né a totalidade de um ano e também Enoque não precisa viver muito aqui na terra por causa da perfeição de sua vida diz a escritura em Gênesis cinco vinte e quatro que ele foi arrebatado e viveu com Deus interessante né quer dizer olha só após o pecado original a escritura santa afirma que os querubins ficaram guardando o paraíso a árvore da vida e que os seres humanos foram expulsos do paraíso expulsos da presença de Deus e no entanto pouco tempo depois aparece esse tal de Enoque que é arrebatado ora depois do pecado original quem abre o céu para nós Jesus Cristo com a sua morte e ressurreição ora uma de duas se somente Jesus Cristo abriu-nos o céu com a sua morte e ressurreição então por mais que a escritura diga que Enoque foi arrebatado vai dizer a mesma coisa de Elias no futuro vocês lembram num carro de fogo Elias foi arrebatado então uma de duas claro se a gente acredita mesmo que foi Jesus Cristo quem nos salvou e que nos abriu as portas da eternidade eu acredito então pressuposta essa verdade da nossa fé católica da nossa fé cristã porque como diz a escritura santa há um só mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus então antes de Jesus Cristo céu fechado e ninguém subiu aos céus nem Enoque nem Elias bom padre mas aí o senhor está contradizendo a escritura se a escritura diz que Enoque foi arrebatado e que Elias foi arrebatado então os dois foram arrebatados né bom pessoal é verdade diz né mas o que que é arrebatamento que tipo de céu é esse não será o seio o que futuramente se chamará o seio de Abraão ou será que essa maneira de dizer que Enoque e Elias foram arrebatados não será uma maneira de exaltar a figura desses dois santos homens de Deus para dizer aqueles que são fiéis e leais a Deus vão viver com Deus e a linguagem primária dos textos bíblicos é a palavra arrebatamento então como vocês já perceberam que o livro do Gênesis nos seus primeiros onze capítulos por causa da sua linguagem poética simbólica mitológica sem ser mito porém linguagem mitológica ela tem que ser entendida no contexto antigo onde os povos antigos eram muito simbólicos então nem toda palavra nem toda expressão que está no livro do Gênesis significa a mesma coisa que para você ser homem mulher do século 21 que entende pois como você entende por ser uma pessoa do século 21 e eu também mas como vocês observaram a mentalidade dos povos dos séculos anteriores poxa vida muda muito e a interpretação para descobrir o descobrir o sentido literal do texto quero dizer é uma luta com as línguas com a cultura com o local tudo isso vai nos indicar o sentido literal do texto que diz o catecismo da igreja católica que é o mais importante e sobre ele se fundam se fundamentam todos os demais sentidos da escritura portanto também o sentido espiritual certo então o arrebatamento de Enoque que aí o arrebatamento de Elias oferecem problema oferecem interpretações e como vocês perceberam esse padre aqui não está disposto a acreditar no arrebatamento no sentido de que Enoque teria entrado no céu assim antes de Jesus Cristo oferecer a salvação né você vai falar não mas foi uma exceção tá bom se foi por exceção então não tenho nada que discutir mais não é verdade então mas eu sinceramente tendo a entender a escritura no contexto no contexto das coisas né e no contexto da fé da fé cristã da fé católica que afirma que quem nos abriu os céus foram foi o próprio Jesus Cristo e que portanto inclusive no sábado santo diz o catecismo da igreja católica que Jesus Cristo desceu a mansão dos mortos também para resgatar os justos do antigo testamento portanto naquele dia no sábado santo quando o senhor chega na região dos mortos e diz e diz vinde bendito de meu pai também estaria lá Enoque para ser levado com Cristo para a feliz eternidade porque esse arrebatamento aqui para o céu não me garante nada que seja o céu para o qual você e eu desejamos ir tá bom? Bom então Matusalém ganhou do Jared Jared tinha vivido um pouco mais que Adão que foi só 930 Jared viveu 962 anos mas o nosso amigo Matusalém viveu 969 anos agora você entende porque que alguém pode ser velho como Matusalém né ou sei lá fulano de tal foi coroinha de Matusalém expressões para pegar no pé dos outros né torrar-lhes a paciência mas enfim aí está Lameque só viveu 777 anos e Noé afirma que quando ele tinha 500 anos ele gerou três filhos que se chamavam Sem Cam e Japé daqui vem os Semitas que vai ser a origem do povo do povo de Abraão o povo de Israel o povo escolhido Semitas né pois bem então olhem só por que essas idades absurdas para esses primeiros bom a escritura quer sublinhar que realmente viver com Deus é vida isso sim que é vida então quanto mais próximos estamos dos acontecimentos do paraíso mais vivemos quanto menos corrompido quanto menos corrompida está a terra e quanto menos corrompidos estão os homens mais eles vivem ou seja estar com Deus é vida estar no pecado é morte quanto mais afastados de Deus mais rápido os homens vão morrendo quanto menos afastados quanto menos afastados de Deus quanto mais próximos de Deus mais eles vivem é uma maneira de afirmar isso não significa estritamente que Matusalém viveu tudo isso ou que Adão viveu tudo isso ou que Cainã viveu tudo isso mas sim que é uma maneira claríssima de expressar que a longevidade é sinal de estar com Deus está certo então logo logo vai diminuir essas idades porque os homens vão se corromper tanto que já nos tempos de Noel décimo patriarca Deus vai mandar o dilúvio para acabar com tudo e com todos permanecendo apenas poucos justos na arca de nós tá bom então é isso espero que essa aula tenha resolvido uma série de dificuldades que você tinha na sua cabeça tá bom pessoal então até a próxima aula onde nós já vamos entrar e estamos chegando muito perto da história de Noé mas ainda tem algum prelúdio antes da história de Noé até a próxima aula se Deus quiser Deus te abençoe Deus te abençoe